O brasileiro de gás não tem a cozinha e o país só retrocede A pele de pau-gués e a pele da rachadinha A pele de pau-gués e a pele da rachadinha Sem qualquer planejamento, a emenda é liberada E seguindo a velha toalha, que vende em um orçamento E a emenda de relator, ação de um pano-plator A pele de pau-gués e a pele da rachadinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL